Me dá o Douglas Fernandes, porque dois peritos do Instituto de Criminalística estiveram mais cedo no local do acidente para colher provas do que teria provocado a queda dessa caixa d'água. Hein, senador Canedo, meu amigo é contigo, boa noite. Boa noite, se vê, exatamente. Pelo prazo legal, a perícia tem até 10 dias para poder concluir aí o trabalho de investigação. Mas devido à complexidade desse acidente, este prazo pode ser estendido para 30 dias. Mas três questionamentos devem ser respondidos pelo trabalho da perícia. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o perito e também o gerente do Instituto de Criminalística, o Antônio Carlos Chaves. Gerente, muito obrigado pela participação aqui. Quais pontos que precisam ser elucidados neste momento? Sim, os peritos estiveram no local para tentar descobrir as causas, todos os elementos que levem à causa do acidente, para poder instruir o inquérito policial da delegacia e apontar as responsabilidades. Em primeira coisa, toda obra tem um projeto, um projeto que é executado por engenheiros, em que eles verificam a carga total e calculam a chapa, a espessura da chapa, a espessura dos pilares, das vigas e, consequentemente, de tudo. E esse projeto é executado, então a gente tem que verificar se o erro está no projeto, se foi um projeto que não foi suficiente para poder suportar a carga, que pelo que me consta era de mil toneladas, de um milhão de litros, ou se foi na execução, porque a obra foi executada no local, as chapas foram soldadas no local, as vigas, os pilares, que é de uma estrutura metálica, foram soldados no local. E o que também tem que ser investigado é a respeito da manutenção que se dava para a caixa d'água. Se a empresa responsável, ela dava uma manutenção adequada na caixa d'água. Então os peritos foram até o local, visualizando, levantar esses elementos para poder chegar a uma conclusão e a causa do acidente. É uma caixa d'água até nova, né, que ela foi construída em outubro de 2019. Então tem esse passo de manutenção também, manutenção periódica, que tem que ser avaliado. Sim, até mesmo porque os peritos detectaram pontos de corrosão, né, mesmo que ela seja, que ela foi recentemente construída, né, como ela está diretamente em contato com a água, você pode acontecer ali pontos de corrosão que deve estar sempre sendo acompanhado pela empresa responsável. Então são três pontos a ser analisados para apontar a causa. Seria ou a falha no projeto, ou a falha na execução, ou a falha na manutenção, ou também um consórcio de causas aí, uma causa mais sistêmica, né. Nós temos duas imagens que mostram o momento em que a caixa d'água acaba cedendo. Essas imagens também serão periciadas? Com certeza. A forma que a caixa d'água caiu, inclusive o vídeo da caixa caindo, que eu estou verificando um momento assim, você vê que ela rompeu no terço inferior. Então isso aí, logicamente, vai auxiliar os feridos, que também são engenheiros, feridos criminais que foram deslocados ao local, para poder identificar e apontar onde foi que ocorreu o rompimento e qual foi a causa. Se a chapa estava subdimensionada, ou seja, ela não estava na espessura que era necessária para suportar a carga, ou se foi na execução que não foi executada de acordo com o projeto. Pelo que já foi levantado até agora por vocês, esse acidente poderia ter proporções piores se a caixa d'água caísse um pouquinho mais para o lado direito, né? Se a magnitude poderia ter sido maior, você veja que a água, se ela tinha 600 mil litros, a água com velocidade, ela rompe pedra, né. Você utiliza jato d'água para romper estruturas robustas. Então uma água caída de uma altura muito grande e com a velocidade ela pode destruir casas. Então se ela tivesse caído a mais da direita, poderia ter destruído outras casas. Então também é engenheiro civil, na avaliação do senhor, o que pode ter acontecido? Não como perito, mas como engenheiro. É, assim, é complicado a gente apontar. Teria que ver a questão dos projetos, né? Teria que levantar os projetos para ver se eles foram adequadamente feitos, se eles levaram em consideração a carga que a estrutura poderia suportar e, por fim, na execução como esta obra foi executada, né? E se ela foi executada adequadamente. Então, assim, para a gente apontar só de verificar, não tem condições. Você tem que analisar os documentos, que sejam os projetos, o projeto executivo e também a forma como ela foi executada, o diário de obra e tudo mais. Até para saber quem pode ser responsabilizado. Com certeza. Isso aí é importante a perícia levantar para poder instruir o inquérito policial para a delegacia apontar os responsáveis. Um acidente como esse não é tão comum de se ver, mas o local onde essa caixa foi construída é um local adequado? Olha, é de preferência uma caixa d'água desse porte. Se ela for bem executada, for bem projetada, ela pode ser colocada em qualquer local que esteja habitação. O problema é que, nesse caso, ela rompeu. Mas, assim, nós não trabalhamos... Quando você vai localizar uma estrutura de engenharia, você não trabalha com o rompimento dela, né? Você trabalha que ela vai suportar tranquilamente. Mas, na verdade, se pudesse ter colocado ela num espaço mais vazio, né? Um espaço sem muita proximidade de habitações, seria muito mais seguro. Só para a gente encerrar, um equipamento como esse, uma estrutura como essa, tem vida útil de quantos anos? Olha, ela pode... Isso aí depende também do projeto. Isso aí o projetista aponta essa vida útil da estrutura, né? Ela pode chegar até 20 anos, 30 anos de estrutura. Ela bem mantida porque a manutenção tem que ser frequente, né? Apontando qualquer tipo de risco à estrutura, ela pode ser mantida. Mas isso é uma questão do próprio projetista, ele que vai apontar a vida útil da estrutura. Mas ela era bem recente. O local ainda está isolado. A perícia vai continuar no local? Com certeza. O isolamento é importante porque não se dá para levantar todos os elementos de uma só vez. Então, provavelmente, eles devem retornar amanhã, né? Ou outras vezes para poder levantar mais elementos para poder fazer a conclusão do laudo. Meu irmão, segure, por favor. Tudo bem, meu querido amigo. Seja bem-vindo o nosso perito. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, inclusive, sobre uma possível ferrugem. Porque a sensação que dá é que aquilo desprendeu do jeito que voltou para cá. Segura o perito, eu volto com você dentro de instantes.